Opa! Meu Deus, onde está agora a mulher que amou? Será que está sozinha ou acompanhada? Só sei que aqui distante eu estou morrendo Morrendo de saudade dela no mundo de lágrimas Meu Deus, onde me ofenda, encontre com ela Pra dar-lhe as tristes notícias com seu aço em mim Dizer que por não estar abraçado por ela Eu choro meu corpo escondido no colo da noite Meu Deus, eu moro por ela E a ausência dela provoca meu choro Ela é a luz que me ilumina Deus, a dar-lhe assina Minha estrela de ouro Minha estrela de ouro Minha estrela de ouro Meu Deus, onde está agora a mulher que amou? Eu moro por ela Eu moro por ela E a ausência dela Provoca meu choro Provoca meu choro Provoca meu choro Ela é a luz que me ilumina Deus, a dar-lhe assina Deus, a dar-lhe assina Minha estrela de ouro Cansado da luta Dos trancos da vida Saudade doída bateu pra valer Lembrei do meu pai lá no sítio nosso Meu velho Não posso ficar sem te ver Cheguei bem cedinho na cerca de arame Eu vi o enxame de abelha subir No velho morão do chão estradeiro Exalava o cheiro do mel jataiu Deirando o acero da chuva e do trilho Na roça de milho Entrei devagar Metei no terreno Ninguém na palhoça No eito da roça Meu velho eu vi Beirando o acero Fui subindo o trilho Na roça de milho Entrei devagar O sol nesta hora mostrava seu brilho Meu pai é seu filho Eu vim te abraçar O velho tirou da cabeça o chapéu Olhando pro céu Pegou a chorar Dizendo meu filho Que roupa limpinha Não rele na minha Pra não te sujar No peito do velho No peito do velho o suor corria Até parecia a menina da biquinha Meu filho a água tá no arvoreto Eu trouxe hoje cedo a porunga cheinha Até meu almoço eu deixei separado Está pendurado num galho da arvinha Eu fiz hoje cedo bem madrugadão Arroz e feijão Jabá com farinha Em suas palavras eu já decifrei E nem perguntei Mamãe onde está Na roupa do velho guachumba miúda E as mãos cascudas que nem jatobar E ele me disse ali nesta hora Você vai embora Onde vai pousar Papai eu vou indo Não se aborreça Antes que anoiteça Eu preciso voltar Eu beijei o rosto do meu pai amado Entrou no roçado Entrou no roçado E o sultão foi atrás Eu também saí Chorando escondido Meu velho querido Eu te amo demais Música 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 Música